Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL O que isso era! Bravo! Parti! Parti! Andava bem! Portalo de novo! Coisa! Sonho do que a passar! Ele vai nos botar! Ascente o rightilho! Está tentando, ele vai no lugar! Ele vai no lugar! Eu não gosto de passar! E o que ele vai no lugar! Ele vai no lugar! Esperem que você fa o que o perdão! Aps! Obrigado. 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 Obrigado.